Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A taxa básica de juros a Selic pode ter uma nova redução em maio. É o que aponta o comunicado divulgado pelo Banco Central após a reunião que baixou a taxa para 6,5% ao ano. O corte na taxa básica de juros é mais um estímulo na retomada do crescimento econômico do país. Desde o final de 2016, a Selic já caiu mais da metade. A taxa de 6,5% anunciada nesta semana é a menor da série histórica do Banco Central. E combinada com a inflação baixa, a queda da taxa básica de juros facilita o consumo, o que ajuda na recuperação econômica. A redução dos juros tem um impacto forte na gestão da dívida pública. A taxa Selic é a taxa de referência da maior parte dos títulos públicos colocados no mercado. Quando você reduz essa taxa, você reduz o custo da dívida pública. Nesta loja de móveis de um shopping em Brasília, as vendas vêm aumentando desde o ano passado. E a tendência é só melhorar. O consumidor ver o que realmente está acontecendo, ele sentir que realmente o jogo está caindo, automaticamente as vendas vão só aumentar. A queda na taxa de juros é importante para aumentar a oferta de crédito para o consumidor final e também faz com que o empresário deixe de aplicar o dinheiro no mercado financeiro, que fica menos atrativo, e invista no setor produtivo, aquecendo a economia com a compra de máquinas e equipamentos e a geração de empregos. Tem uma notícia boa, ele já sinalizou para o mercado que na próxima reunião ele deve reduzir a taxa Selic novamente, considerando obviamente o ambiente, a conjuntura econômica do momento. E depois que o Banco Central diminuiu a Selic, o Banco do Brasil já anunciou redução das taxas de juros para pessoas físicas e empresas. Na linha parcelada do cartão de crédito para pessoa física, a redução será de 0,20 ponto percentual ao mês. A tendência é que outras instituições sigam nessa linha. O consumidor pode ficar atento, que todas as taxas de juros vão ter uma redução, mesmo que pequena, um ajuste em relação a essa redução que houve na taxa de juros da política metade. Então, os empréstimos daqui para frente vão ser um pouco, com juros um pouco menores do que vinha sendo praticado até então. E ainda falando sobre a taxa básica de juros, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que a Selic possa cair para 6,25% ainda em 2018. A estimativa está na carta de conjuntura, divulgada hoje pelo Instituto. Investimentos, queda de barreiras às exportações e a recuperação da economia brasileira foram alguns dos assuntos discutidos na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nesta quarta-feira. Os Estados Unidos vão iniciar uma negociação com o Brasil em relação à sobretaxa imposta pelo governo americano às importações de aço e alumínio. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. As novas tarifas, mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Este é um tema sensível ao Brasil. Das 15 milhões de toneladas de aço exportadas pelo país no ano passado, 35% foram para o mercado norte-americano, o que gerou mais de 2 bilhões e meio de dólares. Para além desta questão específica, o presidente Michel Temer fez um balanço do governo na área econômica. Inflação e juros baixos foram citados pelo presidente Michel Temer, além da responsabilidade fiscal como a lei que criou um teto para os gastos públicos. Quando iniciamos o governo, a economia encolhia fortemente, o desemprego galopava e as políticas públicas, em razão disso, estavam seriamente ameaçadas. Sequer o tamanho do déficit público era conhecido. A partir daí também estabelecemos o chamado teto dos gastos públicos, na convicção, na certeza, na afirmação mais trivial de que só devemos gastar aquilo que se arrecada. O ministro da Fazenda foi na mesma linha e citou dados da recuperação econômica do país. Os investimentos em máquinas e equipamentos aumentaram 24% na comparação do segundo semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. E o consumo das famílias de bens duráveis, como veículos, por exemplo, subiu 17,6% no mesmo período. Nós temos aí uma demonstração da confiança de empresários e famílias. E também um indicador importante de que não estamos num crescimento de ciclo curto. Aquilo, falando aqui uma linguagem um pouco mais, digamos, comunicativa, é aquilo que se chama muitas vezes do voo de pato, presidente, a economia que decola e volta. Não, nós estamos agora vivendo um ciclo mais longo de crescimento devido ao fato de que isso está sendo sustentado por aumento de investimentos, é aumento de consumo de duráveis e principalmente por ganho de produtividade. O secretário nacional da juventude, Assis Filho, participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Recentemente, o presidente Michel Temer assinou o decreto que regulamenta o Sistema Nacional da Juventude. O objetivo do sistema é criar um modelo de governança no Brasil, no que diz respeito a políticas públicas voltadas para a juventude. Esse sistema, ele inaugura um modelo de governança inédito no Brasil, no que tange a implementação de políticas voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que representa 27% da população ativa no país. Esse Sinajuve, ele traz agora as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, na implementação de ações voltadas para esse público-alvo. Nós estamos fazendo tratativas com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que o Sistema Nacional de Juventude possa ser, de fato, conceituado, implantado efetivamente nos municípios, estados e na União, para que a gente possa, de fato, ter um modelo de governança que possa ser capaz, em conjunto com todos os entes federados, implantar ações que possam mudar a vida das pessoas. Militares do Exército, policiais civis e militares, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, fazem hoje novas operações de combate ao crime no estado do Rio de Janeiro. Uma das ações é na comunidade do Frade, em Angra dos Reis. Segundo o Comando Militar do Leste, essas operações envolvem cerco, desobstrução de vias e o cumprimento de mandados de prisão. As ações fazem parte da intervenção federal na segurança pública do estado, decretada há pouco mais de um mês pelo presidente Michel Temer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto